Somente em Ti construirei a minha casa Somente em Ti colocarei minha esperança Pois só em Ti minha alma achou descanso Só em Ti eu pude respirar Olha que lindo, só em Ti Pois só em Ti minha alma achou descanso Só em Ti eu pude respirar E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri que aqui é o meu lugar E o meu coração deseja te encontrar Como a terra seca Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Ah, o Senhor já vai tocando tantas pessoas que estão em casa Ah, você também tem carregado tantas tristezas Você tem carregado tantos medos Tantas preocupações Ah, o Senhor te trouxe até aqui Quantas pessoas estão aqui pela primeira vez Deus te trouxe até aqui Para falar contigo, para tratar o teu coração Somente em Ti, Jesus Somente em Ti, Jesus Canta mais uma vez Somente em Ti Construirei a minha casa Somente em Ti Colocarei minha esperança Pois só em Ti Minha alma achou descanso Só em Ti Eu pude respirar Pois só em Ti Minha alma achou descanso Só em Ti Só em Ti Eu pude respirar É que teus braços na sua casa E declara E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Vem me saciar Vem me saciar Vem me saciar Pois eu percebi Que aqui é meu lugar Que aqui é o meu lugar E o meu coração E o meu coração Deseja te encontrar Como a terra seca Como a terra seca Anseia pela chuva Vem me saciar Pois eu descobri Que aqui é o meu lugar Amém Amém Obrigado Jesus por este momento Quando estou em alto mar E as ondas vêm me agitar Minha fé começa a fraquejar O medo se instala no lugar Esqueço da sua promessa De que sempre estás comigo Posso ouvir a tua voz Me dizendo Por que tem desmedo? 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 Então é que teus braços É que tua voz Acalma a minha tempestade Jesus Acalma a minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz Devolve a paz Que vem De ti Senhor Aumenta a minha fé em ti Jesus Aumenta a minha fé em ti Não me deixe fraquejar jamais Não me deixe fraquejar jamais Ao som da tua voz Ao som da tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Acalma a minha tempestade Acalma a minha tempestade Acalma o meu coração Devolve a paz Devolve a paz A paz que vem De ti Senhor Aumenta a minha fé Aumenta a minha fé em ti Não me deixe fraquejar jamais Ao som da tua voz Tudo vai calar Só preciso esperar A tempestade vai acalmar Ela vai acalmar Amém Ela vai acalmar Cris Ela vai acalmar Obrigado Jesus Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver Senhor Basta louvar Eu nasci pra te amar Nem precisa perguntar Nem precisa perguntar Te amo Te amo Há um clima Todo diferente Há um clima todo diferente Neste lugar hoje Que aquece mesmo Com o coração da gente É como um sonho É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Seu é o meu coração E ao teu lado E ao seu lado Eu sempre sigo Eu sempre sigo Já não há mais talvez Passar querer pra te ver Outra vez Mais uma vez Meu pensamento Vive em você Meu pensamento Vive em você A luz do meu viver A luz do meu viver Senhor Basta entrar Eu me abri pra te amar Basta entrar Eu me abri pra te amar Nem precisa perguntar Te amo Há um clima todo diferente Há um clima Todo diferente Que a gente Que aquece e mexe Com o coração da gente É como um sonho É como um sonho Eu me dou por inteiro Eu me dou por inteiro Teu é o meu coração E ao teu lado E ao teu lado Eu sempre sigo Eu sempre sigo Já não há mais talvez Basta querer pra te ver Outra vez Eita coisa boa Tua voz me chama Sobre as águas Onde os meus pés Podem falhar E ali te encontro No mistério Em meio ao mar Confiarei Ao teu nome Clamarei Além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em ti Descansarei Pois eu sou teu E tu és meu E tu és meu Tua graça Cobre os meus temores Tua forte mão Me guiará Me guiará Se estou cercado Pelo medo Se estou cercado Pelo medo Pelo medo Tu és fiel Nunca vais falhar Ao teu nome Ao teu nome Clamarei Ao teu nome Clamarei Além das ondas Olharei E além das ondas Olharei Se o mar crescer Se o mar crescer Somente em ti Descansarei 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 Pois eu sou teu Tu és meu Guiar-me Para quem tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chames Leva-me mais fundo Do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Guiará Guiar-me para quem tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor em tua presença Ao teu nome Clamarei E além das ondas E além das ondas Olharei Se o mar crescer Somente em ti Confiarei Pois tu és meu E eu sou teu Oh 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 Guia-me para quem tudo em ti confie Sobre as águas eu caminho Por onde quer que chames Leva-me mais fundo do que já estive E minha fé será mais firme Senhor, em tua presença Aí! Glória a Deus! Amém! Mesmo na tempestade Mesmo na solidão Te louvo Te louvo em verdade Mesmo longe dos meus Mesmo na solidão Mesmo longe dos meus Mesmo na solidão Te louvo Te louvo Te louvo em verdade Lindo! Pois somente eu tenho a ti Pois somente tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo em verdade Pois somente eu tenho a ti Pois somente tenho a ti Tu és a minha herança Te louvo Te louvo em verdade Te louvo em verdade Tempo no rosto Ah! Uuuu-uh Uhuuu-uh Uuuu-uh Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Mais uma vez, mesmo na tempestade, mesmo na tempestade, mesmo que se agite o mar, mesmo que se agite o mar, te louvo, te louvo em verdade, mesmo longe dos meus, mesmo longe dos meus, mesmo na solidão, te louvo, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo, te louvo, te louvo em verdade, canta Zé, mesmo que me falte as palavras, mesmo que me falte as palavras, mesmo que eu não saiba louvar, mesmo que eu não saiba louvar, te louvo, te louvo em verdade, mesmo na solidão, até na depressão, mesmo na depressão, mesmo na solidão, eu te louvo, eu te louvo, eu te louvo, te louvo em verdade, canta com Zé, com a sua alma, vai, pois somente eu tenho a ti, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança, tu és a minha herança, te louvo, te louvo em verdade, te louvo em verdade, pois somente eu tenho a ti, tu és a minha herança, te louvo em verdade, te louvo em verdade, te louvo em verdade, é de verdade, né Zé? É de verdade, de verdade mesmo. Que lindo, que lindo. Eu te levantarei, eu te levantarei, Filho amado, Filho querido, Ah, Deus está te levantando hoje. Eu te levantarei, Eu te levantarei, Filho amado, Filho querido, Restituirei tuas forças, e te atrairei a mim, e te atrairei a mim, e te darei novas vestes, e te darei novas vestes, Filho amado, Eu te levantarei, Vestes te darei, novas vestes, filho amado. Vamos meu povo, canta aí na sua casa, eu te levantarei. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado. Filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei. Zé Neto, eu te levantarei, eu te levantarei. Filho amado, filho querido, restituirei, restituirei. E te atrairei a mim, e te darei novas vestes. E te darei, novas vestes, filho amado. Filho amado de Deus, restituirei, restituirei. Tuas forças, e te atrairei a mim. E te darei, novas vestes, filho amado. Ei, filho de Deus. Ô Cristiano, eu não tô querendo tomar seu lugar aqui não, viu? Jesus está aqui neste momento, a tua presença é a meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Entregue tua vida e seus problemas. Fale com Deus. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Ele vai ajudar você. Ah, Deus te trouxe aqui. Eu tenho certeza disso. Deus te trouxe aqui, Zé. Para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé. É Ele o autor da fé. Do princípio ao fim. Em todos os seus tormentos. Todos os teus tormentos. Ah, e ainda se vier. E ainda se vier. Noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for. Cristo estará contigo. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar. Mas Deus te quer. Mas Deus te quer. Sorrindo. Ele te quer. Sorrindo quer. E ainda se vier. Noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for. Se a cruz pesada for. Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer, fazer chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Canta para as pessoas é. Seja qual for o seu problema. Fale com Deus. Seja lá qual for o seu problema. Do tamanho que for. Fale com Deus. Ele vai ajudar você. Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria. Após a dor vem a alegria. Deus é amor. Pois Deus é amor. Não te deixará sofrer. Não te deixará sofrer. Vai, Frei. Oh, Deus te trouxe aqui. Para aliviar os teus sofrimentos. É Ele o autor da fé. Do princípio ao fim. Em todos os seus tormentos. Então canta, Zé. E ainda se vier. E ainda se vier. Noites traiçoeiras. Se a cruz pesada for. Cristo estará contigo. O mundo pode até. Fazer. Fazer você chorar. Mas Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. Deus te quer sorrindo. E ainda se vier. Noites traiçoeiras. Amém. 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 2016. Amém. 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 Passa à frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe? Quem tem Maria como mãe? Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Deus é maior Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente E pisa na cabeça da serpente E intercede junto a Jesus A cruz sagrada seja minha luz Maria passa à frente Amém 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 Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar No teu querer Preciso fazer A tua vontade Em minha vida Para onde irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? Em quem me apoiarei? Para onde eu irei? Para onde eu irei? Em quem me apoiarei? É que teus braços estão na sua casa Eu seguirei, vai! Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Eu irei Aonde fores Senhor Eu seguirei Eu seguirei Eu irei Aonde fores Senhor Tua graça me basta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Tua graça me sustenta Eu me sustenta Tua graça me basta Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Bom dia, gente! Bom dia, bom dia, bom dia!